Finalmente Fala aí galera Eu não vou gritar tão alto Eu sei porque eu tô gritando tão alto Mas tá Então galera Sabe o que aconteceu? Porque eu fiquei Tanto dia sem gravar vídeo É por que galera É por que É por que É por que Amanhã Tinha que instalar o YouTube Que funcionava sem internet Mas amanhã não instarou Mas o YouTube normal Eu fiquei muito tempo Muito tempo E o YouTube normal tá com problema Aí eu consegui Mas tá galera Mas deixa o like Se inscreve no canal e ativa o sininho Quer saber? Finalmente eu consegui criar o canal Pensei que eu nunca ia Criar Ô Pedrinho Fiz um negócio Deixa eu acender a lâmpada pra galera Fica aqui Galera Ô Pedrinho Dê um que Do que antes Eu vou ser meu policial Mas que a galera Deixa o like Isso Isso E também se inscreve no canal Não é? Então canal Deixa eu dar a descrição Mal galera Não tá muita visualização No vídeo Que Que tá escrito Quem é o melhor ganheiro E não vai ser os pretos E não tem número Tá? Porque senão Ele vai ter mais visualização Que eu Tá? Mas tá Tá Então Eu acho que Eu vou dar um pulo Não é Pedrinho? Uou! Ai! Meu galera Eu tô Eu apareci Sentando aqui Ai não Vem me embora Que briga isso Que briga isso Eu quero dar outro Eu quero dar um pulo Mais da hora Sabe? Ué! Uou! Uou! Vocês viram, caralho? Sabe o que é o melhor? É que eu tô vindo ali, pessoal Que tem uma televisão ali, ó Tem uma televisão aqui, pessoal Aqui em cima É É Falar só pra vocês, cara Aqui, ó Na televisão Vou deixar a vida Que eu gravo com o celular Não dá pra ver Bom, vocês veem direito Eita É outra Sei lá Eu tô muito feio Agora outro Vai ser gol Vou botar o gol Gol! É Galera Não sei se dá pra Pra vocês verem Mas eu apareci jogando futebol Último puro Não sei, pai Não, não foi Vai! Então galera Só vai subir e fui E fui Fui Não Galera Só vai subir e fui Dá chapa pra galera Tchau galera Tchau galera Tchau galera Fui Tchau 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 Obrigado.